Sete motivos por que um consultor automotivo vai te ajudar a economizar dinheiro. Quer entender? Tem que ver o vídeo todo. São sete itens que eu selecionei pra você, só pra consultoria de busca de um carro pra você. Não é nem venda não, só consultoria. Você precisa de um consultor, vou provar pra você que um consultor é importante na sua vida. Vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro, tempo. Você tem tempo pra sair de loja em loja, olhando o carro? Quanto é que vale seu tempo? O meu tempo vale ouro. Qual é o seu tempo? Vale quanto? Você precisa de passar o dia todo olhando o carro. Aquele carro que o cara agenda com você, no horário dele. Aí você vai, chega lá, vai ver o carro, carro fraco, ruim. Você não entende de carro e já percebe que o carro é ruim. Aí você agenda com outra pessoa, a pessoa desmarca com você. Ou de repente não era exatamente o que você queria. Você gostou do carro, mas sua esposa de repente não gostou. E aí? Então, com o seu tempo, quanto ele vale? Quer dizer, você tem uma folga na semana. Aí você tira exatamente pra ver esse carro. Ou você mora no interior, tem que viajar pra capital. Ou de repente o carro tá no interior. Então, quer dizer, envolve aí tempo. Então, tempo vale dinheiro. Então, eu pergunto a você. O primeiro ponto. Tempo. Você tem? Então, o consultor vai estar livre exatamente pra procurar o carro pra você. Enquanto você relaxa, vai trabalhar, continua a sua vida. E ele que vai estar na rua. Vale muito dinheiro. Primeiro, segundo motivo. Comprar carro ruim. Os carros que tem aí no mercado. Carro de locadoras. Não falo todos, mas tem muito carro de locador aí. Acabado. A palavra certa. Quengado. Aqueles carros que não dá mais. Mas tá maquiado lá pra vender. E você vai lá e compra. Por quê? Você não entende. Só que quando você pega um pouco de conhecimento e você chega a ter o carro e vê. E fala, caramba, que carro ruim. Mas vamos falar aqui de perca de dinheiro. O ponto é perca de dinheiro. Você compra o carro, aí compra o carro que foi de aplicativo, compra o carro que foi de locadora, compra o carro que foi de empresa, compra o carro que mal usado, não teve revisão nenhuma. Aqueles carros que a locadora loca pras empresas usarem até não dá mais. Porque eles, a cada dois anos ou três anos, tem um contrato e encerra. E a locadora bota esse carro pra vender em leilão. Não é nem lá na empresa dela, não. Porque lá ela separa os filézinhos, né? Aí você compra um carro e amanhã descobre que esse carro foi de uma empresa, de um órgão. E aí você tem prejuízo. Olha outro ponto aí. Vamos lá pro outro. Vamos pro terceiro. Prejuízo mecânico. Ah, esse aqui. Ah, gente. O que eu vejo de choradeira da galera aí reclamando. Comprou um carro errado. E é, se eu posso cancelar, o que é que eu faço? Tô indo na oficina direto, não resolve. Vai terminar a garantia e agora é ficar com dor de cabeça. Meu amigo, não tem jeito. Enquanto a loja continuar consertando, você não pode fazer nada. Terminou a garantia, vai ficar só aquele probleminha que tiver, que continua a garantia por três meses. O resto, quando acabar, acabou. Então, a compra errada faz com que você amanhã tenha pesadelo. Trauma, prejuízo em casa, problemas com a família, com a esposa em geral. Então, esse ponto aqui, prejuízo mecânico, baseia aí desde algo simples com algo que pode chegar a 20, 30 mil reais. Já vi relato de seguidores falar que comprou uma caminhoneta e teve 30 mil de prejuízo. Falei com outro rapaz recentemente, que trabalha com carro, não sabe fazer perícia. Um prejuízo que ele teve de 30 mil reais. Outro seguidor aqui, vizinho aqui a mim, com o prontador de Stepway, prejuízo de 15 mil reais. E aí vai outras pessoas com outro cabeçote, batendo motor, câmbio com defeito e vários outros problemas. O consultor vai ajudar você, porque ele tem que fazer a perícia do carro. Ele vai olhar o carro. Carro batido. Olha aí. O carro batido. Ele vai ter depreciação. Se quando você chegar nesse carro, levar numa loja para avaliar, e eles forem avaliar o carro e ver que é batido, eles não recebem. E se receber, vai receber um valor bem menor. Se pegar pessoas que entendem um pouco de carro, quando abrir ali o capu e olhar o porta-malo, o capu e ver que o carro foi batido, não quer. E aí amanhã, você vai ter um prejuízo aí. Quanto? Sem falar que tem a parte mecânica. Que, por ter sido batido de frente, será que a pessoa que mandou consertar esse carro, colocou da forma correta? Ou sai comprando em tudo quanto é sucata? Carro que está abandonado lá há muito tempo. Aí coloca no seu carro e o carro começa a dar defeito? O lance do batido tem isso. É saber de onde veio esse carro, como foi feito esse carro e se tem nota fiscal. Tá? É um ponto. Vamos lá. Clometragem adulterada. Ah, galera. Olha aí. Você entendeu o que o consultor na sua vida vai te ajudar? Porque, olha bem, vamos votar aqui o batido. O consultor tem que saber se o carro é batido ou não. Ele é treinado para isso. Certo? O treinamento que eu estou dando para nossos alunos, todos têm que saber se o carro é batido ou não. Nós estamos formando uma turma aí grande no Brasil. Aí vamos falar aqui de quilometragem adulterada. O que ela faz para você? Ela vem amanhã te dar um problema, o que você acredita naquela quilometragem, confiando em fazer certas revisões do carro, naquele ponto. E, na realidade, o carro já rodou bem mais. Por exemplo, eu tive hoje um relato de uma seguidora do canal. Ela fez um pedido para mim de um Onix, LTZ. Ela falou que a amiga dela tem um Onix também que é bloco-redentada. Quer dizer, antes do tempo. Mas foi antes do tempo? Ou porque esse carro já está com quilometragem adulterada e a pessoa que comprou não sabe? Resultado? Ela vai gastar por volta de tranquilo ali seus 4, 5 mil reais. Botou 4 cilindros. Porque se for o 3 cilindros, ela pode gastar 7, 8 mil reais. O prejuízo que dá de uma quilometragem adulterada. É isso, é câmbio dando defeito porque a pessoa está confiando que vai estar perto de chegar aos 80 mil. O carro já está com 150 mil. Ela está acreditando que vai chegar aos 80 mil. Quando chegar aos 80 mil, eu troco. Olha o câmbio. O carro ainda tem 60, 70 mil. Aí, quando chegar com 70, quebra o câmbio. Por quê? Porque o carro tinha 150 mil. A quilometragem adulterada pode te dar vários pontos. Certo? Porque talvez a pessoa não cuidou bem desse carro. E esse carro vai começar a dar vários pontos que vão começar a quebrar. Então, só um perito para poder te ajudar a identificar e entender essa quilometragem adulterada. Vamos para o outro aqui. Golpe no mercado, galera. Golpe no mercado. Nós temos demais. Demais, demais. Vira e mexe. Eu vejo pessoas falando. É, eu pedi 5 mil. Pedi 7 mil. Pedi 4 mil. Como? Ah, o cara anunciou o carro. Viu o carro. O carro muito bonito, lindo. Aí, eu fiz o pagamento. E aí, perdi tanto. São várias formas de golpes que tem no mercado. Então, o perito, o consultor, ele é preparado, treinado para identificar os golpes. Ele tem um treinamento para isso. Então, quando ele pega um anúncio, ele já sabe que ali é um golpe. Então, quando você contrata um consultor, esse consultor, o que ele vai fazer? Ele vai exatamente identificar isso para você. E aí, a pessoa não cai no carro. Ele não cai no golpe. Mas você indo, você pode cair no golpe. Tem diversos tipos de golpes. Por último, no sétimo, no sétimo, saber precificar o valor do carro. Depois de você ver o carro anunciado ali, R$ 50 mil. Você vai lá e compra o carro. Só que aquele carro, ele não vale R$ 50 mil. Porque aquele carro é um carro fraco. Um exemplo. Tem um seguidor do canal que ele estava comprando um Prisma LTZ. Até falei isso para vocês aqui em algum vídeo. Foi no Instagram ou foi no YouTube. Ele estava pagando um carro, top de linha, a cor que ele queria. E ele já estava vindo comprar o carro. Ele me contratou para fazer a perícia do carro. Chegando lá, o carro era batido. Batido e quilometragem adulterada. E visivelmente, dava para ver. Porém, ele é um cara leigo. Talvez nem identificaria se aquele carro era batido. As longarinas mexidas, a parte da frente trocada, capuz trocado. O carro todo mexido. Quanto é que um carro desse vale? Vale o valor que ele estava pedindo? Ele estava pedindo tabela FIP acima. R$ 4 mil. Ele falou, Edson, vou pagar porque o carro é muito novo. Tem 26 mil quilômetros rodados. Os pneus lá, eu vi que são pneus novos. O carro é novo. E o carro... O cara falou maravilha para ele. Aí ele, pô, tem o Edson Fianna. Vou contratar um para ir lá ver esse carro. Aí eu fui lá fazer a perícia. Quando eu faço a perícia, eu falei, meu amigo, nem se ele colocar R$ 10 mil a menos, vale. Aí é onde entra precificar o valor do carro. Se aquele carro vale o que está pedindo ou não. Então, são sete itens. Por que um consultor automotivo vai te fazer economizar dinheiro? Será que esses sete que eu te dei te convenceram? Que realmente um consultor na tua vida vai te ajudar amanhã, você não ter prejuízo? Quantos prejuízos teria que... Eu só dei sete. Tem muito mais. Beleza? Pessoal, lembrando vocês que nós temos uma turma grande aí no Brasil. Certo? Se preparando para se tornar consultores. Vão ajudar muita gente a procurar um bom carro, a fazer perícia de carros. E vão ajudar demais. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão sendo formadas vão te ajudar bastante. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.